Pra que se esconder, se enganar assim? A mesma dor que há em você, ainda dói em mim Ninguém destrói um sentimento, pra que fingir que terminou? E inventar um outro amor, antes que seja tarde demais Preciso confessar, nunca te esqueci Eu não sei, como apagar, o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar A saudade não deixou E todo o tempo que passou, só me fez te amar ainda mais Dentro do quarto, a escuridão Me faz ouvir essa canção Repetir seu nome Por te amar demais Te dou meu coração Eu não sei, como apagar, o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar A saudade não deixou Te amei ainda mais Eu não sei, como apagar, o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar A saudade não deixou Te amei ainda mais Te amei ainda mais Te amei ainda mais Eu nunca te esqueci Eu não sei, como apagar, o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar A saudade não deixou E todo o tempo que passou E todo o tempo que passou Só me fez te amar ainda mais Até às mais Eu não sei Até às mais Eu não sei Se aman Até às mais Já